Tá mais bonito do que eu, né? Só que eu sou mais novo do que ele, não sou mais novo do que ele? Mas eu não sou mais novo do que ele! Os domingos eram deles. Silvio Santos e Gugu Liberato formaram uma dupla imbatível. A partir de hoje você não vai ter mais folga, né Gugu? Trabalhar todos os domingos. Todos os domingos, tem que estar aqui, né? Tem que estar dividindo o programa Silvio Santos comigo. Assombraram e muito a concorrência. Todo mundo, um, dois, três, gritando, gritando. Olha o Pedro! Olha o Pedro! Olha o Pedro! Olha o Pedro! Segura! 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 O homem trabalha que é o salário mais bem pago do SBT e não sabe quais serão os filhos na semana 4. Então fala mesmo, eu também não sei. Se tiveram artistas que souberam o que era sucesso e popularidade na televisão aos finais de semana, com certeza foram eles. Gugu, desde pequeno, mandava cartas para Silvio com ideias de gincanas. O rapaz, que era office boy, se tornou aos 14 anos a assistente de produção dos programas apresentados por Silvio Santos. Em 1981, estreou em frente às câmeras apresentando a sessão premiada, onde distribuía prêmios no intervalo dos filmes exibidos pelo SBT. Boa noite! E começa agora a sessão dupla, que também é premiada. Hoje vamos assistir a dois bons filmes. No ano seguinte, Silvio e sua equipe criaram o Viva a Noite, um programa exibido aos sábados. Muito boa noite! Gugu começou dividindo o programa com outros apresentadores, mas logo assumiu sozinho a apresentação. E assim vamos encerrando o nosso programa até a semana. A todos vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado. Muito obrigado, José Luiz. E até a próxima semana. Tchau, pessoal! Em 1987, ele assinou com a TV Globo. Porém, o próprio Silvio Santos foi ao Rio de Janeiro para conversar com Roberto Marinho, proprietário da emissora carioca, para cancelar o contrato do apresentador. Silvio sabia muito bem o que ele estava fazendo. Essa atitude de Silvio Santos aconteceu devido a um fato que marcou a sua carreira. A minha corda vocal é um músculo, tem a corda vocal, tem um músculo, está cansado. Eu posso parar de falar a qualquer momento para o músculo descansar. Eu posso ficar um ano, dois anos sem poder falar. Antes que isso aconteça, eu tentei trazer o Gugu de volta, porque o Gugu não é só um bom animador. Ele é um rapaz de bom caráter. Conheci a mãe dele, conheci o pai dele. Eu conheci a Maria e o Augusto, que foi caminhoneiro. Eu disse, não vou perder esse garoto que eu trouxe para o SBT. Em fevereiro de 1988, após semanas fora do ar e um grande clamor do público por sua volta, Silvio Santos retorna ao vídeo em um domingo histórico, comandando todas as atrações do programa Silvio Santos ao vivo e pela primeira vez abrindo oportunidade ao seu público para perguntarem-lhe tudo o que quisessem. Ao vivo, hein? Eles disseram para mim o seguinte, você tem que fazer, provavelmente, uma micro-laringoscopia com biópsia. Ou provavelmente você vai ter que ficar um mês sem falar nada, com esparadrabo na boca. Eu então fui a Boston, através do governo norte-americano, da United States Information Service. Você pode pensar no mundo assim. Você pode olhar para nós?